Essa é uma brincadeira que se chama Abre e Fecha ou Boca de Leão. Fala um número. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Escolhe uma cor. Azul. Hum, azul. Sabido. Então, a gente escreve as qualidades atrás das bolinhas. Agora, vamos aprender como é que faz essa dobradura, que é bem fácil. Você vai precisar de papel, um papel quadrado. Esse nosso tem 15 centímetros de cada lado. E lápis de cor ou canetinha para fazer as bolinhas e as qualidades que você vai escrever. Bom, vamos começar. Primeiro, você faz uma casinha com as pontinhas de alguns dos lados. Você vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Uma casinha, como se fosse um telhadinho. Vira, faz a casinha de novo. Se você quiser, você pode marcar o centro do papel para facilitar na hora da casinha. Eu fiz assim sem marcar mesmo. Aí, você vira o outro lado e repete de novo. Faz a casinha. Então, aí, você pega duas pontinhas de novo. E forma um telhadinho assim. Agora, de novo, do outro lado. Já tá acabando, viu? Fiz um lado. E por último, esse aqui. Pronto. Formei um quadrado ou um losango. Agora, você precisa dobrar no meio para fazer um retângulo. E depois, dobra de novo, formando um quadradinho pequeno. Assim. Pronto. Você fez já o seu abre e fecha. Agora, vem a parte de desenhar e fazer as bolinhas coloridas de lá. Então, vamos pintar as bolinhas. Essa vai ser azul. Essa rosa forte. Amarela. Glutinha. Pronto. Aqui, eu pintei as bolinhas. E atrás de cada bolinha, na mesma cor, eu escrevi uma coisinha. Bonito, legal, feio, magro, esperto, bobo, alegre, guloso. Qualquer coisa que você quiser. Que assim, a pessoa sorteia e vai ver a qualidade que ela escolheu. Tá? Então, o seu abre e fecha ficou pronto. Pra ele ficar assim, desse jeitinho, Você tem que colocar esses dedos, o indicador e o polegar, Dentro desses quadradinhos aqui, que ficaram do lado de trás. Você coloca os seus dedos. E aí, você vai ver que ele sozinho já se forma. Olha, pronto. Ficou pronto o nosso abre e fecha. Se você quiser variar, você pode colocar nome de animais, E aí, o que for escolhido, você vai ter que imitar. Você pode fazer várias outras brincadeiras com o seu abre e fecha. E aí, o que for escolhido? Obrigado.